O Hospital de Clínicas da Unicamp precisa de você. Essa pandemia trouxe desafios enormes para todos, principalmente para os profissionais de saúde que estão na linha de frente combatendo o coronavírus e atendendo muitas pessoas de toda a região metropolitana de Campinas e até de outros estados do Brasil. Esses profissionais precisam de equipamentos de proteção para realizarem todos esses procedimentos. Esses equipamentos, como máscaras, gorros, luvas, aventais, protetores faciais e medicamentos, têm um alto custo. Por esse motivo, o HC da Unicamp precisa de você. Precisa de doações. Apesar desse momento tão difícil que estamos passando, precisamos ajudar aqueles que estão na linha de frente. Ajude a salvar vidas. Para doar, acesse o site amigosdohcunicamp.com.br e contribua com o Hospital de Clínicas da Unicamp. Juntos somos mais fortes. Vamos vencer essa batalha. Seja um amigo do HC da Unicamp. e contribua com o Hospital de Clínicas da Unicamp. Apesar de seu Ministro de Clínicas da Unicamp. Obrigado.